Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo rapaziada e o vídeo de hoje aí é pra falar pra vocês uma informação muito maneira que é a legenda em espanhol aí, o jogo veio legendado em espanhol agora, então você pode colocar essa linguagem aí no jogo é muito bom aí, principalmente aí pro pessoal que não entende muito de inglês, o espanhol tem algumas palavras parecidas com o português né é uma língua latina, então é um pouquinho mais tranquilo aí pra nós mano, beleza? então ó, por exemplo aqui ó, eventos fica eventos, aventuras fica aventuras, entendeu? então tem um pouquinho de palavras parecidas no espanhol, você aí que gosta de espanhol tem como colocar sua legenda em espanhol agora vou te mostrar onde que você tem que ir, opções né, e aí você vem aqui ó, outros, o meu tá em espanhol já né então tem aqui em outros, e você vai vir aqui ó, idiomas, deve tá escrito em inglês aí né, se você tiver em inglês ou em japonês você vai clicar aqui, aí se o teu tiver em inglês, tu coloca em espanhol, tu aperta ok, e aí vai ter que carregar os negocinhos e aí, beleza, você colocou sua legenda em espanhol, cara, a legenda em espanhol no jogo tá muito melhor na minha opinião aqui cara, e é bom também porque agora você consegue, por exemplo, vou clicar aqui no céu, ó, você vê aqui ó ele é ataque físico, mano, isso aqui me lembrou Saint Seer Shining Soldiers, quem não lembra aí, é, do Saint Seer Shining que tinha ataque físico e espiritual, aí físico é o cara que usa strike né mano, e o outro é o cara que usa as blasts, entendeu? que é mais focado em blasts, essas coisas, mano, então ó, ataque físico aqui, então a legenda dele fica muito melhor, cara pra você entender, ó lá, nível de poder escrito lá em cima, bônus de habilidade, ó lá, mano muito mais tranquilo, cara, na minha opinião aí, ó, formação, equipa, reforçar, personagens, entendeu? eu acho que fica muito, ó, lista de personagens, eu acho que fica muito melhor, mano, ficou muito bom história, aí ó, torneio do poder, cara, ficou sinistro, mano ficou sinistra aí, a legenda espanhol, na minha opinião, deixa aí nos comentários se você vai colocar a sua legenda espanhol, a minha já tá aqui eu entendo um pouco mais de espanhol do que de inglês, de inglês eu não entendo nada, então a minha vai ficar espanholzão da massa aí, beleza? lembrando aí pra vocês, rapaziada, que vai ter a Super Live aí, a Ultra Live sexta-feira que vem, sexta-feira à noite a Ultra Live vai ser sinistra com a revelação dos novos personagens do quarto aniversário e também todas as informações de eventos do quarto aniversário, tudo ao vivo na sexta-feira que vem, beleza? e lá nessa Ultra Live vai ter também o sorteio aí, cara, de 50 contas então você tem que ir lá no Instagram pra concorrer a esses 50 olas, entendeu? vai lá no Insta, segue os passos que você tem que fazer quer curtir a foto e comentar quantas vezes você quiser, beleza? e tem que me seguir lá no Insta também, beleza? então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho comenta aí o que você achou, valeu, tamo junto, é nóis! então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho